Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês mais uma resenha de um produto que eu testei recentemente pra quem tá me acompanhando há algum tempo sabe que eu tô numa saga da busca pelo desodorante sem alumínio que segura o suor por um tempo prolongado ou pelo menos o que eu considero um tempo decente que são pelo menos 5 horas já que todo desodorante vem prometendo de 24 a 48 horas de proteção e todos que eu testei até agora ninguém cumpriu o que me faz questionar com que tipo de gente as empresas fazem esse tipo de pesquisa então empresas por favor me chamem quando for fazer um teste desse com desodorante eu super topo e o testado dessa vez foi o desodorante que vou ser sincera eu já tinha visto o nome dele algumas vezes mas há muitos anos atrás não conheço ninguém que já tenha utilizado e é este aqui o tabu da Dana Cosmetics e como vocês podem ver ele diz aqui zero alumínio hipoalergênico proteção inteligente o dia inteiro desodorante corporal aerossol aqui na parte de trás contém algumas informações como por exemplo sem manchas glicerina vegetal que auxilia na hidratação da sua pele sem triclosan e corantes hipoalergênico controla o odor sem bloquear o suor respeitando o equilíbrio natural da sua pele e aí eu tenho usado esse desodorante nas últimas 3 semanas e eu vou confessar que o primeiro sentimento que eu tive a primeira vez que eu usei foi de susto porque apesar dele ser aerossol eu estou acostumada com o desodorante aerossol que você espirra e sai um talco sabe? esse aqui não, então eu fui naquela caprichada e ensopei a minha axila porque na verdade ele é líquido, então muita atenção na hora de aplicar não vai com muita sede ao pote, senão você vai ficar batendo o asa e fazendo assim até secar e como eu transpiro bastante no meu trabalho eu gosto daquele jato seco que eu sinto uma segurança maior mas comecei a me acostumar com essa versão líquida e a duração dele tem sido mais ou menos de 5 ou de 4 a 5 horas dependendo também da temperatura que está lá fora em dias de calor não teve muito jeito não, 4 horas a coisa já começou a ficar meio esquisita agora num dia mais frio eu consegui passar metade do dia com ele numa boa sobre o preço eu tinha visto na internet que ele estava custando mais ou menos de 10 a 12 reais mas eu não estava encontrando na farmácia, nenhuma farmácia nem perfumaria perto da minha casa e aí eu resolvi comprar pela internet e aí fui com muita sede ao pote e acabei comprando 3 e aí saiu 7 reais cada um saiu barato então eu tenho aí mais um tempo para utilizar esse tabu aqui vou obviamente torcer que nós estamos no inverno quem sabe a temperatura dá uma diminuída para continuar usando sem problema sem passar perrengue com esses dias de 35 graus de calor mas de um modo geral eu acho que ele tem um custo-benefício bem bacana mas se você não gosta do desodorante líquido particularmente me vem uma coisa meio nostálgica na cabeça para quem é aí da década de 90 lembra muito bem que tinha aqueles desodorantes que a gente apertava assim o primeiro desodorante que eu vi na minha vida foi um desses então foi até um pouco nostálgico, eu confesso e você, conta aí para mim já usou dessa marca? já conhecia algum produto dessa linha? me escreve aqui embaixo que eu vou adorar saber se você usou, me conta também como é que foi a sua experiência funcionou para você? não segurou? dá o seu pitaco aqui embaixo também porque é muito legal a gente trocar essas informações afinal de contas, nem sempre o que dá certo ou o que dá errado para mim vai dar certo ou vai dar errado para você então é isso, eu espero que vocês tenham gostado se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? então, por hoje é só um beijo tchau, tchau